Doeu demais no momento que abri o meu celular Era minha notificação preferida Mulher da minha vida Mas me enganei, um colapso absurdo no meu coração Se preencheu em pouco tempo de desilusão Enquanto eu lia aquelas palavras frias se referindo a mim Dizendo que chegou ao fim a nossa relação Foi em vão toda minha insistência pra te convencer Do nada sumiu o meu 4G Acabou a conexão Mensagem não enviada Só pode tá de sacanagem esse celular Tá brincando com a minha cara Mensagem não enviada Até a minha operadora tá interferindo na minha causa Mensagem não enviada Só pode tá de sacanagem esse celular Tá brincando com a minha cara Mensagem não enviada Até a minha operadora tá interferindo na minha causa Música 4G Música 4G Compositor Matheus Delana Música 5G Música 5G Música 5G Música 5G